Olá, bem-vindo a mais uma aula do Projeto Integrador 2 para Engenharias. Nesta aula nós vamos falar sobre a avaliação das alternativas que nós propusemos na aula anterior. O tema geral do Projeto Integrador está aqui descrito, nós já falamos sobre ele e aqui estão as etapas que já foram realizadas. Em particular, notem que nós já criamos propostas de alternativas para soluções e agora nós vamos fazer a elaboração da solução e posteriormente, logo em seguida, uma visita a campo para validar essa proposta de solução. Na aula de hoje, então, como nós já entendemos a importância da criatividade, geração de conceitos e avaliação crítica em projeto de engenharia, hoje nós vamos, primeiro, falar, além de considerar as barreiras da criatividade que nós já discutimos, vamos nos capacitar a aplicar estratégias e métodos formais para avaliar as alternativas de solução, ou, como também nós chamamos, de conceitos. Bem, o processo de avaliação dessas alternativas sempre se inicia por uma avaliação inicial, onde nós procuramos identificar, dentre as soluções propostas, quais são aquelas que a gente pode considerar de antemão como impraticáveis, em geral, por questões de tempo ou de requisitos de engenharia. Por exemplo, questões de engenharia que nós sabemos que nós não vamos poder resolver. Também devemos considerar ou descartar, melhor dizendo, tecnologias extremas que podem não ser adequadas, por exemplo, porque os membros da equipe não estão familiarizados com aquela tecnologia, ou então porque elas são de difícil acesso. Por fim, devemos considerar que nós devemos descartar essas alternativas, porém, não devemos descartar as ideias que estão por trás dessas alternativas, porque essas ideias, elas podem ser até utilizadas no futuro, em algum momento, principalmente porque, muitas vezes, elas se tornam viáveis ao longo do projeto. Nós vamos utilizar, em sequência, além dessa avaliação inicial, alguns métodos de decisão, que podem ser análise de forças e fraquezas, conhecido como método SWOT, seleção pelo conceito de PUC e o método AHP, Analytical Hierarchic Process, que é conhecido como matriz de decisão em português. Na verdade, o método SWOT e o método AHP, nós vamos deixar alguns links para vocês poderem avaliar isso lá no AVA, e nós vamos falar ou utilizar mais agora o método de conceito de PUC. Por quê? Porque é um método que é simples, dá para entender, e ele serve como base para a gente entender os outros dois métodos. Bom, quais são os critérios que nós vamos utilizar para as nossas avaliações? Então, primeiro, a gente precisa identificar esses critérios. Em geral, esses critérios são, em primeiro lugar, as necessidades dos usuários. Por exemplo, nós podemos ter identificado que as necessidades dos usuários são acabar com cólicas intestinais e diarreias, de uma maneira prática e de uma maneira que seja rápida. Por outro lado, nós também vamos utilizar como critérios de avaliação de conceitos os requisitos de engenharia. Por exemplo, dado este problema, eliminar os particulares maiores que 0,1 mm, eliminar o parasita dia a dia. E por que a gente está dando isto como exemplo? Porque a gente está pegando um problema que a gente está utilizando como exemplo, que é o problema de purificação de água. Nesse método, nesse problema de purificação de água, nós identificamos três soluções principais, que é a filtração, a fervura e a utilização de processos químicos. E cada uma delas, é claro, tem as suas formas de serem implementadas. Nós vamos nos ater apenas a esta parte aqui, para fazer uma análise da seleção entre uma dessas três. Os métodos mais empregados, como eu já mencionei, são o HP e o método de PUR. No método de PUR, é um método simples que a gente faz atribuição de notas, pesos. Então, a primeira coisa, selecione os critérios de comparação. Nós já apresentamos os critérios de comparação. Inicie pelas necessidades dos usuários e depois pelos requisitos de engenharia. Então, vamos fazer isso pensando nas necessidades dos usuários, que estão aqui colocadas de maneira simples, né? Prático, rápido, diarreias. Então, essas são as necessidades dos usuários. Bom, aqui nós preenchemos essa tabela, primeiro dando notas. Que notas? Pergunta. Prático, sempre olhando da esquerda para a coluna. Prático é tão importante quanto prático. Prático é mais importante do que rápido. Prático é menos importante do que diarreias. Por exemplo, diarreias é mais importante do que prático, é muito mais importante do que rápido e é tão importante quanto diarreias. Acabei de dar as notas para cada uma dessas células da nossa coluna. Uma vez dadas essas notas, nós calculamos o peso de cada uma das necessidades que foram apresentadas pelos nossos usuários. E como é que eu calculo o peso? O peso eu calculo utilizando esta expressão aqui. Que é... E na verdade também, ele depende da média geométrica daquelas notas que nós atribuímos. Então, a média geométrica, ela indica a tendência central de um conjunto de números e é usada para itens que apresentam múltiplas propriedades e diferentes escalas. Então, no método de Puck, foi utilizada a média geométrica como forma de se fazer a comparação. Bom, então vamos inicialmente, já que eu queria calcular o peso, mas eu preciso calcular a média geométrica antes, vamos calcular então as médias geométricas que eu coloquei aqui por este símbolo. Então, chamando a necessidade 1 de x1, a 2 de x2 e a 3 de x3, e já tendo as notas, como é que eu calculo a média geométrica, por exemplo, para a necessidade x1? Eu calculo, ou seja, esta média geométrica, eu calculo fazendo raiz do número de parâmetros, no caso necessidades que é 3, então é raiz cúbica, da multiplicação das notas. Então, 1 vezes 2 vezes 1,5. Obviamente, isso aqui vai dar a média geométrica 1. E como eu calculo o peso? Nós vamos ver agora como calcular o peso. Bem, o peso é calculado simplesmente fazendo-se a média, desculpem, fazendo-se o valor ponderado, ou o valor normalizado das médias geométricas para cada um dos termos. Em outras palavras, no caso, por exemplo, da necessidade x1, nós temos um peso de 0,32, que como foi calculado? Esse peso de x1 foi calculado fazendo g de x1, que é 1, dividido pela soma de g de x1, que é 1, mais g de x2, que é 0,55, mais 1,56, que é g de x3. E eu chego no valor 0,32. Obviamente, para os outros casos, coloco 0,55 ou 1,56 aqui, né? 1,56 e obtenho os valores 0,18 e 0,50. Com isso, eu calculei os pesos. Uma vez calculados os pesos, nós vamos para a próxima etapa nesse processo de análise, que é, a gente aplica a mesma técnica agora para os critérios de engenharia, que no caso da gente eram dois apenas, né? Particulados de engenharia. Então, nesse caso aqui, eu tenho as notas e tenho os pesos já colocados aqui, seguindo exatamente o mesmo procedimento que foi feito anteriormente. Agora, uma vez feito isso, a gente aplica a mesma técnica às alternativas de solução. Então, a gente tem filtragem, fervura e química como alternativas de solução. Por que eu fiz ou apliquei o método pensando inicialmente nas necessidades dos clientes e nos requisitos de engenharia? Porque com isso eu tenho muito claro, por exemplo, se giardia é mais importante ou menos importante do que velocidade ou do que ser um método prático. E isso me auxilia em muito a eu fazer um julgamento sobre cada um desses termos, atribuindo as notas referentes. Por exemplo, filtragem, obviamente, é tão importante quanto filtragem. Por outro lado, filtragem é menos importante do que fervura. Por quê? Porque fervura tende a eliminar giardia. E, portanto, ela é mais importante, uma vez que giardia é mais importante. Então, filtragem é tão importante quanto química. E aí a gente vai seguindo o mesmo procedimento, chegando, por exemplo, a esses pesos finais. Onde? O que se destaca aqui é que fervura passa a ser o método ou a solução que se destaca dentre as outras. Então, o método de fervura parece ser mais interessante. Esta é a solução mais indicada. Agora, uma vez escolhida a solução mais indicada, nós devemos também compará-la aos outros conceitos para verificar se, de fato, isto foi ou está consistente, está sendo uma análise consistente. Então, para fazer isso, a gente monta uma tabela onde a gente tem aqui os requisitos de engenharia e nós verificamos as soluções, filtragem, fervura e química. Por exemplo, particulado, aqui a gente está dizendo que é melhor... Desculpem. que o particulado tem um resultado melhor, a eliminação de particulado, através da filtragem do que através da fervura, que a gente não põe nota, porque é a nossa referência. E química, ele tem muito menos impacto ou influência sobre o particulado. Por outro lado, girardia é o contrário. Ou seja, o que acontece? A filtragem, ela não tem impacto praticamente nenhum sobre ela e a química tem muito impacto sobre esse requisito de engenharia. Quando eu faço a soma das pontuações, o que eu obtenho? Então, mais um menos um vai dar zero e mais um menos um vai dar zero. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que filtragem e química, quando eu faço uma comparação, eles são itens que são muito próximos entre si em termos de serem adequados ou não como solução. E o que é pior? Como aqui é zero e zero, porque poderia ser o mesmo, eles são muito próximos se aqui fosse um e um ou menos um e menos um, mas o que é pior? É zero. Quando é zero, quer dizer que ele não se destaca muito em relação à fervura. O que nos leva a crer que de alguma maneira este nosso método ou esse nosso conjunto de soluções, ele não está tão adequado para se resolver o problema. Eu acredito que muitos de vocês já tenham identificado isso. que de fato o que nós temos aqui são dois problemas. Um é o de particulados e o outro de matar alguns corpos presentes lá na nossa água, no caso parasitas. Então, o que acontece? Para matar parasita, filtrar não ajuda muito. Por outro lado, para reduzir particulado, utilizar métodos que matam parasitas também talvez não ajudem muito. Em outras palavras, de fato, de fato mesmo, nenhuma dessas soluções aqui é muito adequada sozinha. O que nos leva, então, a uma outra situação, que é, a gente não consegue suprimir esses conceitos ou soluções quando comparada a outra. Quer dizer, não existe, de fato, uma que é muito melhor. Ou, como é que eu faço, então, para continuar? Nesse momento, e eu aqui criei um exemplo justamente de impasse para que a gente pudesse dar um passo a mais, a gente, como é que a gente vai fazer para continuar? O que a gente faz é aplicar um método que nós já discutimos rapidamente anteriormente, que é o chamado método Scamper. O que é exatamente esse método Scamper? Ele é utilizado em vários momentos dentro de projetos de engenharia. Eu destaquei aqui em um caso só para a gente perceber a importância disso logo de cara, logo no início do nosso processo de projeto. E o que é? O Scamper, ele sugere pelas letras S, substitua. Podem novos elementos serem substituídos por aqueles já existentes no sistema? Muitas vezes, a gente consegue substituir determinados elementos por outros. Por exemplo, pode ser que um método ou uma solução não esteja muito adequada, mas tenha algo parecido que pode substituí-la e ter um resultado muito melhor. Por exemplo, se tivesse algum método que ao mesmo tempo, químico, que ao mesmo tempo eliminasse a giardinha e reduzisse a quantidade de particulados, a gente tem uma solução interessante. Combinar, e aí vem o C aqui. Esse combinar é que é muito importante no caso deste exemplo. Por quê? Porque podem entidades do mesmo sistema serem combinadas, ou seja, soluções que eu estou propondo, será que eu não posso combiná-las de tal maneira obter uma solução melhor? E existem outras questões que também podem ser vistas no método Scamper, como por exemplo, adaptar, de onde vem o A, que é, podem partes dos sistemas serem adaptados para operar de maneira diferente e executar coisas distintas da original? Ou seja, nesse caso sim, aproveitar algo que já foi desenvolvido para executar uma nova função? modificar, aí o M, pode uma parte ou todo ou todo o sistema ser modificado? Por exemplo, tamanho, formato, funcionalidade, e assim por diante. No nosso caso, isso não é muito importante. Depois o P, que é põe a outro uso. Existem outras áreas onde o sistema pode ser utilizado? Quer dizer, uma solução, ela de repente pode ter outras aplicações, também não é o nosso caso aqui, e aqui, o E e o R, reorganize ou inverta. Podem alguns elementos serem reorganizados para trabalharem melhor, criando novas perspectivas? Então, qual que é a ideia dessa técnica? É criar uma série de, brincar um pouco, criar uma série de combinações ou de outros propósitos para aquelas soluções que a gente já adotou. No nosso caso, o que nós queremos é fazer ou podemos fazer como foi mencionado anteriormente, combinar as soluções que a gente já apresentou de tal maneira que essas combinações podem dar resultados mais interessantes. Então, por exemplo, a gente vai, neste caso, pensar em combinar soluções. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu posso analisar agora uma solução que seja filtragem somada à fervura. Esta vai ser a minha solução. Ou então, filtragem associada com química. Esta agora vai ser a minha solução. Ou até mesmo fervura com filtragem. Qual foi a diferença aqui? Filtragem seguida de fervura é a mesma coisa que fervura seguida de filtragem? É uma pergunta que eu faço a vocês. Pode ser que não. Então, talvez seja uma alternativa a ser pensada como conceito, como solução. Bem, aqui a gente tem um resumo da declaração de conceitos e a sua avaliação. Então, em primeiro lugar, disponibilize tempo para a geração de conceitos e sua avaliação. Tome como um desafio encontrar o maior número de opções, o maior número de soluções possíveis. Busque conceitos externamente. Busque conceitos internamente. Nós já falamos sobre isso. Examine as soluções para o projeto e partes do projeto. Use leques de conceitos que nós apresentamos nesta aula e Scamper para fazer essa busca por conceitos e sua avaliação. Avalie crítica e objetivamente os conceitos contra os requisitos. Ou seja, faça aquele processo de comparação que a gente usou através ali no caso do método de Pug. Mas podem ter outros métodos que estão disponíveis para isso. identifique claramente o conceito selecionado e aplique, explique, melhor dizendo, a razão da escolha. Por que eu escolhi esse conceito ou essa solução? No momento que a gente faz isso, a gente tem uma proposta de solução de fato. E agora a gente pode ir a campo e apresentar a nossa solução através de uma reunião de co-working, por exemplo, para os interessados e ver o que eles acham da nossa solução. Está ok? Bem, ao final dessa aula você deve estar apto a aplicar métodos de comparação de soluções, decidir se há uma solução que se destaca das demais, decidir se deve buscar outras soluções alternativas, que foi o nosso caso, e com isso eu agradeço e até uma próxima aula. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.